Eles já provou que é diferente Junto com o povo, trabalhando honestamente Mas com o nosso prefeito e João Paulo, nosso vice O 15 tá chegando e Cururipe aprovou Sabe por quê? Eles são diferenciados É mais que João Paulo Eles não fogem da parada Eles são diferenciados É mais que o Beltrão e João Paulo Cururipe, nosso orgulho, agora vamos confirmar No 15, no 15, 15 no coração Eles são diferenciados É mais que João Paulo Eles não fogem da parada Eles são diferenciados É mais que o Beltrão e João Paulo Cururipe, nosso orgulho, agora vamos confirmar Eles já provou que é diferente Junto com o povo, trabalhando honestamente Mas com o nosso prefeito e João Paulo, nosso vice O 15 tá chegando e Cururipe aprovou Sabe por quê? Eles são diferenciados É mais que João Paulo Eles não fogem da parada Eles são diferenciados É mais que o Beltrão e João Paulo Cururipe, nosso orgulho, agora vamos confirmar No 15, no 15, 15 no coração No 15, no 15, 15 no coração No 15, no 15, 15 no coração Eles são diferenciados É mais que João Paulo Eles não fogem da parada Eles são diferenciados É mais que o Beltrão e João Paulo Cururipe, nosso orgulho, agora vamos confirmar Eles são diferenciados É mais que João Paulo Eles não fogem da parada Eles são diferenciados É mais que o Beltrão e João Paulo Cururipe, nosso orgulho, agora vamos confirmar E afecistada Ele é mais que o Beltrão e João Paulo E agora vamos demonstrar E agora vamos confirmar De Judge Dank